Música Está vendo esse pudim de leite conessado? Deu até água na boca, não é mesmo? Esta é a receita que você vai aprender no quadro Bom Apetite de hoje. E quem vai prepará-la é o Sr. Vicente Augusto. Sr. Vicente, é fácil de fazer esse pudim? Bastante, é uma receita simples. Você recebeu uma visita, uma sobremesa que você pode preparar para que com certeza vai agradar os visitantes. Então vamos ensinar para o pessoal de casa como fazer essa receita? Ok, vamos preparar agora. Para esta receita você vai precisar de 8 ovos, 2 latas de leite condensado, 2 medidas iguais de leite e 1 copo de açúcar queimado para fazer a calda. Primeiramente vamos começar despejando o leite condensado, no liquidificador, abrindo as latas e despejando o leite condensado. Vamos colocar o leite na latinha de leite condensado para evitar de errar a medida. Os ovos é importante quebrar de 1 a 1 porque a gente não sabe a procedência, se realmente está bom para uso. Coloca-se mais meia lata de leite, a latinha da medida de leite condensado. A calda já estava pronta, eu usei simplesmente o açúcar cristal derretido, coloca água e engrossa um pouco a calda para fazer a calda colocar no refratário. A gente vai dar uma pausa, agora eu bato um pouco mais no liquidificador para colocar na forma. O pudim é assado no banho-maria dentro do forno e ele fica uma média de uma hora e meia no forno coberto com papel alumínio para evitar que queimar. Então pessoal, se você ir de casa seguir as dicas corretamente, vai ter um delicioso pudim como esse. E se você quer rever passo a passo, é só entrar neste site que está aparecendo aí na sua telinha. Eu sou Vicente, vamos experimentar e para você ir de casa, um bom apetite! e para você ir de casa. Música Música Legenda Adriana Zanotto